Nesta terça, acho que encontramos o assassino. Todos os vestígios. Vocês ouviram que pode ser o irmão do Henry? Tá boa, gente. Eu acho que pode ser qualquer um. Apontam para um suspeito. Acabou a sua cadeira! Mas as marcas do passado. Seu pai está atrás do homem errado. Podem ser reveladoras. Por favor! Está mentindo sobre o WebSense? O Mistério da Ilha. Nesta terça, nove da noite, no SBT. Tchau, tchau.